Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. A quem pergunto, numa semana que fica obviamente marcada pela morte de Silvio Berlusconi, se alguma vez embaixador se encontrou pessoalmente com ele nas suas muitas andanças por esse mundo fora. Não, não conheci pessoalmente Silvio Berlusconi e naturalmente a minha impressão dele é aquela que nós no fundo tiramos de tudo aquilo que fomos ouvindo ao longo desta longa vida política, desta figura central, eu diria que é uma figura central da vida política italiana. Nós temos que perceber que Berlusconi chega ao poder em Itália depois da crise política provocada no fundo pela corrupção que criou a implosão do sistema político que vinha desde a Segunda Guerra Mundial e o principal partido conservador de Itália, a democracia cristã, que tinha sido o pilar no centro do poder ao longo de várias décadas, de repente implodiu. E Berlusconi tem, digamos, a genialidade, porque não podemos deixar de reconhecer alguma genialidade de natureza política a Berlusconi, de criar uma força política conservadora, não reformista, uma força política de interesses, de representação por, digamos aqui já alguma semelhança com a questão de Trump, se pudermos depois ir por aí. É um self-made man que consegue criar, consegue introduzir-se no sistema político, criar um partido à sua volta à força da Itália, juntar a isso todo um conjunto de interesses de natureza mediática. Ele é proprietário, era proprietário de imensas cadeias de televisão e de vários setores de mídia e foi também proprietário do AC Milan, um dos principais clubes italianos. Chegou a ser o homem mais rico da Itália, hoje seria o terceiro homem mais rico da Itália, mas mesmo assim está nos 300 e tal que a Forbes Internacional tem como grandes fortunas mundiais. E, portanto, é claramente alguém que chega ao poder e consegue juntar, assim, uma espécie de uma mistura de, por um lado, uma política populista, de uma abordagem populista à política, com histórias de natureza pessoal, mas também meias políticas que têm a ver com sexo, que têm a ver com mulheres bonitas, as escolhas que Berlusconi fazia para o Parlamento Europeu, para o Parlamento Italiano. Há um lado nihilista na vida política de Berlusconi, que não deixa de ser livresco, Há um lado lúdico, eu diria que Berlusconi, a certa altura, porque nós estamos num tempo diferente no mundo relativamente a uma certa permissividade relativamente a este lado lúdico, a que há 40 anos esta vida de Berlusconi teria sido considerada, eu não diria normal, mas fazer parte de uma certa coreografia política. Hoje em dia ela é profundamente condenada, não apenas por esses aspectos, esses aspectos da utilização do fator mulher, que aliás continua hoje ainda nas televisões de Berlusconi a ser um elemento fundamental e ainda nunca foi desmantelado, mas Berlusconi além disso traz para a política a pura instrumentalização da política para interesses pessoais. Berlusconi consegue, da parte, por exemplo, dos órgãos judiciais, decisões ad hominem, pura e simplesmente para facilitarem os seus negócios e para evitar ser preso em determinadas ocasiões em que esteve no limiar de prisão. Nós temos que perceber, Berlusconi está na política italiana no ativo desde 1993, estamos em 2023, portanto são 30 anos de vida política ativa. Eu recordo-me ainda do tempo dele com a senhora Thatcher, parece de um outro tempo político da Europa, mas ele lá estava já. Correu todos os líderes políticos, esteve com todos os líderes políticos europeus em todos os momentos, o alargamento da União Europeia, tudo isso, todo esse tempo, digamos, Berlusconi esteve ali presente. É visto quase sempre ao lado dos grandes líderes europeus, se nós lutarmos bem, quase sempre com alguma contenção por parte dos seus pares, pela simples razão de que Berlusconi não fazia parte do estereótipo normal do político europeu, e continua a não fazer parte. Pouco frequentável. Pouco frequentável, e além do mais, não apenas no estilo, mas também no substância, nas questões de dinheiro, nas questões das negociatas, nas questões da corrupção, e depois também nas questões de envolvimento em festas com menores, etc. Estamos aqui num terreno altamente pantanoso, mas que marcou, de certa maneira, a vida política italiana. Berlusconi, convém dizê-lo e lembrá-lo, fazia hoje parte do governo italiano, isto é, o seu partido, pela simples razão de que os três partidos que constituem a atual coligação são, um deles era o partido de Berlusconi, que aliás estava nas tribunas na altura da vitória. Convém também dizê-lo que Giorgia Meloni, a atual primeira-ministra italiana, era ministra da juventude do governo de Berlusconi. E, portanto, é alguém que é incontornável na vida política italiana, por muito que os italianos, ou alguns italianos, possam tentar fazer esquecer isso. Esta é uma cara da Itália nos últimos 30 anos. É também, do seu ponto de vista, embaixador, alguém que conseguiu abrir as portas à extrema direita, primeiro na Itália e, possivelmente, também no resto da Europa? A extrema direita, durante o tempo em que a democracia cristã esteve no poder, ou partilhou esse poder com o Partido Socialista Italiano, etc., a extrema direita esteve cometida. O movimento social italiano, Giorgio Almirante, tudo aquilo que era o neofascismo que já vinha, que esteve sempre presente na vida política italiana, mas nunca teve grande expressão. Berlusconi, dá-lhe a mão, é Berlusconi quem traz a extrema direita para o exercício do poder. E há uma certa normalização da extrema direita. Nós falamos muito de Meloni, mas temos que perceber que o outro elemento, o terceiro elemento da tríade que está hoje no poder é Matteo Salvini, da Liga Norte, que depois teve uma dimensão de natureza nacional, mas que está tão à direita como o Giorgio Meloni, se não estiver mais, inclusivamente. Exatamente. E, portanto, é verdadeiramente Berlusconi cuja ação política não é reformista, Berlusconi não é reformista, é um continuador e é um protetor de interesses. Nunca fez nenhuma reforma verdadeira em Itália, inclusivamente esteve no pior momento, é preciso lembrar-nos que em 2011 Berlusconi no fundo foi afastado por pressão da União Europeia depois da grande crise que envolveu a economia italiana, e nós temos também que perceber uma coisa, sendo a economia italiana uma das principais economias da zona euro, algumas das medidas e das decisões de natureza excepcional que foram tomadas em relação à Itália foram tomadas para proteção do euro. E aí um país como Portugal ou como a Grécia, no fundo nós ganhámos um pouco pela circunstância da Itália ter sido preservada, porque percebeu-se na altura que a saída da Itália do euro representa para aí provavelmente o fim da moeda única. E Berlusconi, digamos, está envolvido, não necessariamente por nada de pessoal, mas por más políticas, naquilo que foi aquilo que levou à crise de 2011, que em Portugal também levou à crise de 2011. E portanto, estamos aqui com alguém que, sob o ponto de vista da recuperação italiana, não é propriamente um marco, e temos que perceber que depois quem conseguiu, de certa maneira, garantir algum espaço à Itália foi Mário Draghi, nos últimos anos, que de certa maneira acalmou o funcionamento das próprias instituições italianas. Berlusconi, nos últimos anos, tinha-se transformado numa figura, eu diria algo caricata no plano internacional, a sua própria expressão física, que normalmente não é um elemento considerado na dimensão política, mas ele tinha-se transformado num objeto, digamos, e muitas das suas tomadas de posição, por exemplo, tomadas de posição não favoráveis à Ucrânia e favoráveis à Rússia nos últimos meses, tinham degradado a sua imagem junto dos meios ocidentais mais pró-ucranianos, e portanto estava, digamos, até era um relativo embaraço, vale a pena dizê-lo, para o governo de Giorgia Meloni, que tem uma postura muito pró-ucraniana, e essa sua dimensão, tal como aliás a de Matteo Salvini, o outro elemento da comprigação, funcionavam em contraciclo com a posição do governo. A morte de Berlusconi vai levantar uma discussão interessante sobre a questão do populismo, sobre a questão das figuras que saem de uma vida diferente e que entram para a política e que levam com elas, esse é que é o problema, levam com elas todas as dimensões de natureza negocial que tem. O caso do Trump é muito evidente. Portanto, numa outra dimensão, e não querendo comparar políticas, etc., mas como alguém que sai do sistema, que vem de fora do sistema e que toma o sistema por dentro, Trump é outro exemplo disso. O que significa que as democracias atuais estão, de certa maneira, desblindadas para o surgimento de personalidades que, com capacidade objetiva, mediática e de inteligência, porque Berlusconi era um homem inteligente, conseguem tomar conta do sistema. Desblindam-se antes de ficarem reféns. É verdade. Muito bem, obrigado embaixador, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. Até lá.